Eu já tô aqui na porta Beleza, ó, eu vou começar, beleza? Então galera, ó, entrei aqui no templo Tem meus amigos me ajudando aqui, ó Agora o Arthur tá aqui comigo na calma Eu tenho que clicar nesse NPC invisível aí? Vocês tão conseguindo ver minha tela? Não, não, tem que puxar a alavanca Ah, em cima aqui, é em cima? É, nessa portinha à direita, ó, na direita ali Ali Ah, essa portinha aqui? Aí, aí sobe, agora Não, aí, do outro lado, do outro lado Do outro lado, né? É, aí, ó Beleza, vou puxar, só puxar? Como que é? Tem que ser junto? Só puxar, só puxar Não, não, puxa e aí vai abrir a porta Isso, mais à frente agora Travou, eu vou, parece que eu vou Puxa, travou Já abriu a porta Mais pra frente, aí, direita Aqui, né? Eita, moleque, caramba, primeira vez que eu entro aqui E agora, pra que lado eu vou aqui? Tem que achar o lado da Minky? A primeira, essa daí é a, essa daí é o Ciborgue, né? Ciborgue Essa daí é a Minky, essa é a Minky Essa aqui é a Minky, então Isso Vamos na Minky, né? A primeira Bora, calma Calma, que você chega lá Só entra na porta? Não, conta até 5 e ativa a raça junto Os 3 Ah, tá, então vem aqui Pode contar, pode contar Ah, tá No 3, a gente aperta a raça junto Ativa a raça Beleza, 3, 2, 1, vai Ué Tem que encostar na... Ah, mas deu Foi, mas deu Mas deu Deu Eu escutei o som de vocês indo depois Sim Que viagem Agora é só entrar na porta e terminar o puzzle Eu não posso dar dash, né? Em dash nem ativa a raça Você vem da lenda Vamos ver se eu acho que... Meu Deus, tô perdido já Ah, foi Achou Nossa, foi bravo, foi bravo Vai Magola, pelo amor de Deus Magola Não, o meu é tempo O meu tem um tempo Tem que aguardar mesmo Ah, tem que aguardar? O meu tem que ficar desviando das coisas aqui Dentro de um tempo É muito simples, mas tem que aguardar o tempo E viagem, Arthur Bora Aí Pronto Agora aqui eu dou Restart Tá? Eu vou dar restart Não, não, tu não, xô Tu não, você não Eu tenho que fazer o que? Você vai seguir a luz branca Seguir a luz branca? Você vai seguir a luz branca É É, segue a luz branca Ué Ela foi Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí na sua frente Que que é ela? Ah, entendi, entendi, entendi Eu não posso dar dash Pode, agora você pode ficar à vontade É, agora já acabou Ah, então tá Beleza É treino? Aonde que começa o treino? Ah, é a primeira engrenagem? Olha que viagem, velho Despertei o E Já vai despertar ela Isso, aí ele vai abrir Clica na Beleza Aí já vai despertar o poder já? Isso, já Tem quatro poderes, sim Aí você vai Olha lá Você que tá vendo o inglês Já vê aí Um dá 10% De speed Deixa eu ver 10% de speed Esse aqui não, né? Só esse aqui, pode É, tu vai ter que despertar Primeiro o primeiro Que é a Primeiro, é os 10% É o único que eu posso clicar agora, né? Ah, sim Aí o próximo tu vai poder escolher Tipo, os dois de cima São as habilidades E os de baixo São a evolução, entendeu? Tipo Ah Max stat 10% de 10% de regen, né? Agora já tá despertada já Agora Pronto Ah, é só sair, né? Beleza Isso, eu não tô entendendo nada aqui, cara Ele escolheu a engrenagem Acordar a engrenagem? É Então, agora eu entendi Que tem que Ah, é que ele só despertou Não, eu demorei pra entender Que tinha que clicar nas engrenagens Sim Você já despertou a raça só Uh, já despertou Olha Meio suspeito, mas legal Eu acho que o Sharkman é mais posudo, né? Dá um conferindo Eu sou nesse NPC aí Se tem que pagar alguma coisa Aí, ó Você passou pelo NPC Agora ele vai ter que treinar Treinar Inclusive eu vou ter que me vestir aqui, né? Eu tô de Homem-Aranha aqui Dá uma olhada no NPC Deixa eu dar uma olhadinha no NPC ali, ó No NPC Isso Ah, nesse aqui, né? Você dá uma verificada aí, ó Ele vai falar com você Deixa eu ver Não sei nada o que ele tá falando aqui Você precisa treinar Ele falou que eu preciso treinar Isso, isso Exatamente Pronto Bora o treinamento agora E agora? Onde que eu treino? Agora vamos lá fora, treinar Treinar o quê? Vai ter que transformar ela três vezes Ela A primeira treina é isso É Ah, beleza Aí vai lá, faz outra treinagem E vai fazendo isso Vai ser em cima da grande árvore, né? Do treino, né? Aí é só falar com o NPC, né? Ah, em cima da grande árvore Não, a gente vai treinar agora E como que ativa a raça? Qual que é o botão que ativa a raça? Agora, agora, tá vendo ali embaixo No canto A wake Inferior, tem uma barrinha ali Ah, sim, sim Embaixo da energia Aí, tu tem que encher a barrinha Pra conseguir ativar Você é dando, dando E recebendo, entendeu? Nossa, velho Tá muito forte, velho Não dá pra fazer em NPC isso? Não Não, não Tá, tá Mas é muito Demora muito Demora demais Eu tô chegando aí pra ajudar Ah, a gente não reseta aqui Ou tem que ficar na árvore mesmo? Não, é porque você já entra e já paga E já inicia o nosso material Ah, então, peraí Deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu pegar a Fênix, então Boa Agora eu tô em combate Ah, não pode Ah, tá em combate Bate em mim, Jô Bate em mim, bate em mim Bate em mim, bate em mim Bate em mim Bate, vai, vai, vai Minha barra já tá quase cheia Não, pode bater em mim Aí eu vou bater em você também Prato Agora dá pra ativar Aí, boa Vamos ver? Ô, moleque Quem fez barulho? Tem um título também É muito bonito, pô Ganhei um título? É muito bonito Ganhou, ganhou Thunderbolt Bonito, velho Nossa, o cabelo ficou Brancão, velho Olha a viagem Olha o teu status É, olha o status Verdade Caraca, mano Que que é isso? Dá dano em tudo Meu Deus, velho Mano, e dá dano em sword também E arma É, dá um tiro Mano, meu Deus, velho Nossa, mano É muita apelação isso aqui, viu? É Todas as raças tem esse buff de... Todas, todas Nossa senhora A sword e a gun Fica mais forte Do que o estilo de luta, mano É Que que é isso, velho? Que viagem, mano Agora vamos ativar mais duas vezes Pode bater É, agora Eita pelga Eu não vou te bater mais, não Agora bate no... Bate nele, bate nele agora Vamos lá Agora vai encher Vai, vai Mais um Boa Acho que... Ah, já foi, né? Pau no gato Pau no gato Beleza É, mas... É, tem... Um botão que desperta essa... Y Ah, tá Beleza Agora acabou Descarregou Descarregou Dá mais um soquinho pra completar Ah Nossa, difícil de entender isso aqui Logo quando pega Vai lá Ó, Y Ah, beleza, beleza Perfeito Aí Ah, agora é só deixar, né? Precisa bater Não, deixa descarregar Caraca, acho que dá pra fazer mais uma, velho Vamos ver se a gente consegue pra... A gente tá boa Deixa eu ver É, dá, dá sim Vai dar sim Mas dá pra fazer Tranquilo Tranquilo É só faltou... É só um três treino que ele tem que fazer, né? É só três Agora eu tô começando a entender as coisas aqui É muito puzzle, né, velho? É É chato Aí, boa Deixa eu ativar a raça nele aqui também Eita pelga Pode bater, show Pode bater também Aí, boa Aí, boa Vamos lá Mais uns soquinhos aqui Pra encher Ah, quase que eu matei o orto, velho Ó, boa Beleza Mais um só Aí Agora mais O Y de novo Agora vamos... Agora pode fazer o tempo, já Beleza, beleza Outro Acontece Acontece Meu Deus, velho Foi sem querer, mano Eu tava clicando no NPC, velho Não precisava mais bater em ninguém Nossa, quando ativa as duas junto Meu Deus, velho O boneco falta voar, velho Vai lá naquele NPC e paga ele Vê quanto que ele vai te cobrar Um fragmento também Cadê? É aqui, não É aí, é aí mesmo É aqui mesmo? É aí mesmo, é Não, é Não é numa escolha? É aí mesmo É aí mesmo, aí, ele aí Passou, passou Ah tá, é aqui Ah tá, eu achei que era na sala da Mink Aí ele vai te... Acho que ele vai te cobrar alguma coisa Ah, mil fragmentos Beleza Perfeito Vamos todo mundo agora pra escalar de novo Vamos Vai entrar na... Vai entrar na trial? Vai entrar novamente na trial E o bom que eu... E o bom que dá pra entrar com a raça ativa também, sabia? Antes que a lua cabe Aí 3, 2, 1 Vai Aí, foi Boa Aí, boa Feito Duas numa lua só, cara Que beleza É, top Mas as próximas não vai dar porque os treinos já demoram mais É Não pode ativar a raça aqui? Não Diz a lenda Diz a lenda, é? É, o pessoal que fala, né Que não pode ativar a raça Ainda deixa que dá tipo um bug, bug, alguma coisa aí Depois testar Usar o capacete do piloto Vamos empachar É, agora vai dificultando essa raça aí Mano do céu Aí, achei Boa Show é ninja, caralho Show é ninja no... Falei pra você certo? Falei pra você certo? Ah, eu já joguei muito isso já No Grand Piece tem uma que é... Mano, no... Aquela no Grand Piece Quando você entra na ilha dos homens peixarem tudo Nossa, Deus me livre Mano, meu Deus do céu, velho Aquilo é muito difícil Isso aqui é fácil Eu acho que é... Isso aqui eu achei fácil Porque o certo aqui O correto do jogo é a gente tirar um PVP E quem ganhar, desperta a raça, entendeu? É o tradicional Mas a gente vai fazer o... Onde que fica a luz aqui? A luz branca Não, a gente tem que se matar Tem que se matar? Ah tá, beleza Vai dar pra despertar tudo agora? Não, a lua já acabou Pra próxima agora Pra de treinamento É, aí já treina Antes da próxima lua A primeira vez que você subir Ele vai ter que dar um restart Não sei o que Vamos ver aqui Não é, né? Pode ingressar Não adianta Agora tu vai pegar a primeira habilidade Aí tu esclarei É, agora sim Mas qual é a diferença da vermelha pra azul? Vai pelos instintos aí Uma habilidade diferente, entendeu? Tipo... Por exemplo, na shark Ah, mano Eu vou pegar Pegar qualquer uma A gente vai pegar tudo mesmo? Sim, depois tem como você trocar a engrenagem também Essa engrenagem azul é a que a gente pega na mira, Iz, né? Isso, essa mesmo Aí essa Tu vai ganhar uns tornadinhos atrás de você Assim que tua raça estiver ativada Quando ativar a raça Quando ativar a raça agora você vai Beleza, vamos testar agora então É um dash no dash, né? Antes da próxima lua, vamos testar Vê se você tem que pagar Peraí, peraí Deixa eu ver se eu acho aqui Ué Me perdi já É, fica pra... Isso aí Aqui, né? Nossa, tô perdidinho aqui dentro ainda Assim que fizer uma... Uma trial Eu tenho que falar de novo, entendeu? É sempre bom Vamos ver aqui Ele vai pedir pra você Cheatmer Ah, é Aí pedi pra você treinar mais É só na lua cheia? Não, você pode treinar agora Não, treinar é agora Treinar é agora Só na lua cheia que dá pra você treinar É Ah, então beleza Então galera, essa foi a primeira parte aqui Da gente despertando a raça Eu fiquei bem perdido Mas os caras sabiam tudo aqui Eu imagino uma pessoa que entra aqui sem saber de nada, cara A pessoa fica maluquinha da cabeça, velho Então agora eu vou treinar E na próxima lua aqui Que for pegar o próximo poder A gente mostra aí tudo pra vocês, beleza? E vamos lá E olha só, amigos Já dei uma treinada aqui com os moleques A gente ficou se batendo aqui pra encher a barrinha Eu ativei a raça mais de três vezes E vamos ver se agora Aquela bola vermelha lá fala com a gente E deixa a gente treinar Beleza, é aqui, né? Duty tree Olha, e olha a fruta que eu tô aqui, né? A fênix realmente é muito boa pra gente farmar Eita, mano, o jogo deu uma travada A fênix realmente é muito boa pra gente farmar aqui Porque a gente pode ficar dando regen, né? Enquanto os caras batem na gente Então fica bem mais tranquilo aqui de encher a barrinha, né? A gente não precisa ficar resetando Eu recomendo muito se você tiver ela permanente Ou se você tiver até com ela, né? De você usar essa cor aí E agora a gente vai entrar no templo aqui Eu já aprendi mais ou menos, né? No começo eu fiquei meio perdido no tempo Porque é bem, bem complexo Tem vários lados pra você ir, né? Nossa, meu cabelo ficou transparente, véi O que que é isso aqui? Beleza, agora vamos falar com o NPC invisível aqui Nossa, agora que eu percebi que aqui dentro O passo dá eco, mano Que viagem Aqui é só puxar a alavanca, né? Ah, não, eu já puxei já Eu já cheguei a puxar Olha aí o nosso amigo Magola Só na dancinha Ah, não, você tá rosa, véi Que isso? É isso aí, Joe Hackzinho rosa pra... Ah, então quer dizer que isso aí é a cor do seu hack mesmo? Sim O louco, véi Aquizinha do Hip Indra Beleza, agora... Onde que é mesmo? É aqui, né? Aqui, ó Beleza, vou falar com a bola vermelha Ah, agora parece que... Não, ele falou pra eu treinar mais Não guarda treinar Então vamos sair, né? Então, galera, a gente vai treinar mais um pouquinho aqui Vou mostrar pra vocês mais ou menos como a gente tá treinando aqui, né? Mas eu não vou ficar o tempo inteiro aqui gravando ou treinando, né? Vou dar um corte aqui Depois a gente vai ver quando ficar mais forte, beleza? Mas, pera aí Que eu vou mostrar pra vocês aqui como mais ou menos a gente tá treinando Cadê, ó? Ó, eu dou um soquinho aqui no Arthur Bate aí também, Arthur Ó, a barrinha enche bastante Aí, agora eu não bato... Eita, pelga Não, não era isso É o X da Fênix Não, não consegui curar É, o Cyborg ajudou Agora vai... Ai, meu Deus, vai me matar Vai me matar, mano Segura, segura, certo? Como matou? Se já parou o Cyborg? Não entendi Não, você deu um seco, pô Não, mano, tem problema agora Eu tô voltando Nossa, e a barrinha... Então não pode resetar, viu, gente? A gente perde a barrinha Ele perde, ele perde aí Não, tá de boa agora Tá de boa, a gente volta aqui A gente treina Tem tempo ainda Até chegar a lua cheia Tem que ser o Chaves mesmo Ai, meu Deus do céu Não, mas tá tudo bem, galera Agora a gente vai Ainda bem que eu não perdi o Bout, né? E a gente já tá treinando tanto PVP Que já tá 3 barra 3 Então, ó Agora sim, bora lá Agora pode bater Você bater agora Ué, agora foi Pode bater Aí é assim que a gente vai treinando, gente Batendo o Arthur aqui também E quanto mais gente, melhor, viu? Se tiver 4, 5, 10 pessoas Isso aqui fica muito mais rápido Agora eu vou ativar Ativamos E obviamente agora a gente espera Só acabar, né? O Magola tava testando uma teoria aí De que se você ficasse o tempo inteiro Com a raça V4 Com ela ativada mesmo Batendo mais com ela ativada Isso daria mais treino Eu não sei se isso é verdade Mas como vocês são mais espertos do que nós Comenta aí Se isso é verdade De que a gente Se manter na raça V4 Batendo aqui Se manter transformado Faz a gente treinar mais, beleza? E agora, galera A gente vai continuar treinando aqui Claro que eu vou mostrar pra vocês, né? Que... Como que eu faço aqui Eu vou regenerando Né? Nossa Deu um bug Ah, por causa da Cyborg A Cyborg cancela, cara O... O regen, mano É muito... Muito OP, velho Essa Cyborg tá maluco Eu acho que eu quero pegar essa Cyborg depois, viu? E agora se transformou E a gente vai nessa, ó Agora pode bater aí Bater Trocação de soco Generosa Agora... Eita, Pelga Ó O item lei também, né? Agora vai, ó Dá pra transformar de novo agora Aí, ó Já dá pra transformar de novo Agora, beleza Eu posso dar regen aqui Só que... Se essa teoria For certa, né? Eles deveriam ficar batendo em mim aqui Até encher a barrinha Mas eu quero ver o comentário de vocês Se isso é verdade Se... Só basta ficar transformado E não a quantidade de vezes que transforma E a gente agora Vai continuar com esse treinamento, tá, galera? Até o NPC aceitar lá Até ele falar comigo E falar que eu sou forte, né? Porque ele tá falando que eu sou um fracote ainda E lá vamos nós, né? Então, galera Acabei de clicar aqui E aí consumiu 1500 fragmentos E apareceu aqui Que você já está pronto Para a próxima trial Então, galera No próximo dia No próximo dia aqui vai ser lua cheia Tem que ter lua cheia, né? Para fazer a trial Sim Sempre lua cheia Para a trial, sim Beleza Ah, mesma coisa, né? Tem o mesmo esquema Ah, então beleza Um bocadão Pode falar Já tô entrando aqui já Tô meio atropelado por um caminhão agora Se vocês estiverem prontos, vocês falam Tá Eu tô entrando aqui E agora Eu tô ativando a... Beleza Beleza Agora é só na porta, viu? Show Pode começar a contagem Arthur? Pode contar Pode contar 3, 2, 1 Já Foi ou não foi? Acho que não foi, hein? Será que tem que falar com o NPC? Tá dando um erro aqui Tá dando um erro aqui Eu não sei quem é Deve ser o meu Deve ser a minha Calma aí que Se um dos membros de vocês Não tiver com alguma parte do recurso faltando Ou treinamento Ou não pagou Dependendo, não consegue Que nem a minha tá faltando pagar Como eu já fiz o treinamento Agora vai dar bom Vamos embora aqui Ah, então beleza Eu acredito que agora vai Pelo menos é pagar, né? Não é treinamento Isso Beleza Quando você estiver na posição Vocês falam Já tô na porta Pode contar 3, 2, 1 Já Boa Começou, beleza Legal Agora, galera Vamos pro labirinto, né? Eu gostei de fazer esse labirinto aqui Só ser ligeirinho Ah, não pode dar dash, né? Eu dei um monte de dash aqui Falam, né? Que não pode dar dash Nem ativar a raça, né? Dei um monte de dash aqui Sem querer Ai, cara Tô pro lado errado Acho que agora vai Quase Meu Deus Meu Deus, achei Não, não achei Meu Deus, cara Não tô achando Aí, achei Ufa Boa, galera Foi todo mundo? Foi Vou reiniciar agora Vou reiniciar agora Beleza Vai iniciar outra coisa agora? Não, você fica com a engrenagem Vou reiniciar Eu e o ato Ah, tá, beleza Luzinha branca Só seguir Tem que subir a escada? Ah, é verdade, né? Tava esquecendo desse detalhe E agora, gente Vai falar com esse relógio sinistro aqui E pegar mais uma habilidade Aí na próxima já desperta, né? Vamos ver aqui, ó Aí, a engrenagem Ó, peguei a 1 já A 2 A 3 agora Azul ou vermelho? Última vez você escolheu Acho que foi a azul, né? Foi a azul, né? Ah, beleza A engrenagem vermelha E vai faltar só A engrenagem 4, parece É isso? É isso, totalizando Já foi a 1 Que é a 1 dourada A 2 que é azul A 3 que é vermelha E a 4 agora Tem que fazer mais material, né? Então agora é só treinar, né? Mais uma Isso, agora vamos acertar O treinamento novamente E aguardar a próxima lua cheia E vamos pegar a última engrenagem sua Ah, então beleza Completando aí, ó Completando o seu treinamento E sua raça Ah, então beleza Galera, vou dar um corte agora Né? Vamos treinar aqui E na próxima lua cheia, né? Vou dar chute de dar no serve, inclusive Pra gente já ficar esperando A próxima lua cheia E olha só, galera A gente tem mais um upgrade Pra fazer aqui 2 mil fragmentos E agora Ó, beleza Perfect E vamos apertar de novo Ó, ele falou que eu tenho que participar Da próxima trial E tem que ter 3 treinos adicionais 3 sessões de treino Pra ter a última transformação, parece Pelo menos foi isso que eu entendi aqui Upgrades completed 1 barra 3 O que que é isso? Exatamente isso Eu vou ter que fazer mais 3 treinamentos Pra concluir e pegar a última engrenagem Só Ah, beleza Então eu tenho que fazer trial Ah, não Agora eu tenho que treinar mais, na verdade, né? Tem que treinar mais Ah, então beleza Galera, eu vou continuar treinando aqui E aí se ele liberar mais coisas pra gente aqui Eu vou mostrando aqui, né? Vocês já sabem como que funciona E vamos continuar aqui Gente, vamos ver se dá já Que a gente já treinou aqui Não, tem que treinar mais, parece Tem que continuar treinando então, né? Upgrade complete Então Nossa, tem que ativar mais vezes então, né? Agora ficou mais difícil Então galera, acabei de fazer o upgrade aqui 2.250 fragmentos E agora eu tenho que treinar mais, né? O 2 barra 3 E depois pro 3 barra 3, né? Aí já vai dar Já vai dar next trial Ah, então beleza Então beleza Então vamos treinar mais Que eu acho que tem que ativar mais umas, sei lá Umas 7 vezes Por aí Então beleza, gente, ó Vamos ver aqui A raça vai acabar Ah lá, agora já dá pra fazer outro upgrade Beleza 2.500, perfeito E agora vamos falar de novo Agora é só esperar a próxima trial Então beleza, galera Agora vou esperar só chegar a lua cheia E a gente já vem pra trial Então beleza, gente, ó Vamos ver aqui A raça vai acabar Ah lá, agora já dá pra fazer outro upgrade Beleza 2.500, perfeito E agora vamos falar de novo Agora é só esperar a próxima trial Então beleza, galera Agora vou esperar só chegar a lua cheia E a gente já vem pra trial Beleza, amigos Acabou de entrar aqui a lua cheia Como vocês estão vendo aqui na mensagem E agora é só entrar na trial, né? Vamos falar com o NPC Só por segurança Beleza É só ir pra próxima trial E só se posicionar, né? Quando eu falar já Ali é da Cyborg E aqui é da Mink Todo mundo posicionado? Posicionado Beleza 3, 2, 1 E já Boa Beleza, vai começar Eu acho que não pode ativar a V4, né? Dentro da trial ou não? Pode Porta abriu aqui Eu consegui, né? Traço, eu consegui Esse aqui Trial of speed É, um boneco já corre rápido pra caramba Não precisa nem dar dash Que barulho é esse que faz? Vamos ver Caramba Alguém já achou Sou eu que não ainda Um lecote Cadê? Nossa, não achei ainda Beleza Meu Deus, velho Falta eu Aí, beleza GG Todas as triais Foram completas Aí apareceu aqui Mas você ainda pode Só isso? Despertou tudo agora? Renicia, renicia, renicia Não, buraco Tem que reniciar? Reniciar, vai lá Ver se ele vai te levar até a engrenagem novamente Vai, vai levar Tá levando já Ah, então beleza Só terminar Agora ficou tudo clarinho, bonito Ih Vamos ver aqui galera Mais uma engrenagem E agora Beleza Acho que foi todas agora Agora eu não sei a diferença de azul pra vermelho, cara Eu queria muito saber o que acontece Os tornados ficam mais fortes Vamos ver E o outro Você consegue usar o super dash Ah, entendi Cada um tem uma habilidade que eu tenho que escolher Beleza Vou equipar essa do super dash mesmo Melhor do que a do tornadinho Tornadinho é muito apelão E eu acho que foi tudo, né? É isso? É isso mesmo Agora concluiu As próximas triais agora você pode trocar a engrenagem Se você quiser fazer alterações Aí da vermelha Ah, quiser colocar Colocar outro tipo de habilidade, né? Sim Vou conseguir continuar só pra alterar agora Pô, tem um tal de upgrade na 2 aqui Tipo assim Você depois pode trocar as engrenagens, entendeu? Caso tu queira uma habilidade diferente Testar e tal Ah, entendi Mas tá completa agora, né? Agora tá Beleza, então Vamos dar uma testada As engrenagens estão preenchidas, né? E aí o que muda? Super dash na hora que ativa a raça É isso? Que essa habilidade funciona na hora que ativa a raça? Ah, deixa eu ativar o meu PVP Vamos, ó, trabalheira Pode bater aí Beleza, então, galera Agora eu vou ativar a raça Full Awake, né? Toda completa Com todas as engrenagens Com todas as habilidades que são possíveis colocar E vamos ver o que acontece Eita, moleque Olha aí O bagulho ficou louco, hein? Vamos ver, ó O dash ficou mais forte, né? Tem algum botão que aperta Pra dar, sei lá, uma habilidade diferente? Ou não? Não As ambas já acontecem Tá vendo? Tornadinho Beleza Então ficou mais Com o dash mais rápido ainda, então, né? Porque eu escolhi lá o super dash Agora testa isso aí com pilote, helmet e leopardo Pilote, helmet e leopardo Vamos ver Vai batendo aí Pra encher Ah, não Tem que bater, na verdade, pra encher, né? De pilote e helmet Ah, não Tá em combate Não vai dar E spawnou uma fruta, hein? Será que tá com sorte? Beleza Vamos ver se eu consigo aproveitar um pouquinho Vamos ver o pilote helmet aqui, ó Bate aí, bate aí, bate aí Aproveitar mais um pouquinho da raça Bate, bate, bate rápido Ah, desativou Não Vai, vai, vai Mais, mais Beleza, ó Galera, dá pra ver um pouquinho Nossa senhora Olha isso Olha a velocidade do boneco E com a raça ativada Olha isso Maluco do céu Ficou muito rápido Que isso, velho Nossa senhora Agora vamos ver só que fruta é essa aí que spawnou Pegar a Dora aqui Ah, não pode estar em combate Coisa chata Eu acho que tá na tortão mancha mesmo É, tá por aqui mesmo Vamos ver Padrãozinho aqui, ó O que que dropou aqui? Uma dark fruit Não sei se vocês querem Que essa dark fruit Alguém aqui? Dark, deixa eu ver Darkzinha Vocês não jogam de dark, né? Não, não Dark eu tô full, tô full Fuzendo agora Então tá bom, galera Fico por aqui Muito obrigado aí O Arthur e o Magola Me ajudaram demais, mano Me ajudaram demais A despertar a raça Se não fosse eles Ia ser bem mais difícil Né? E galera Lembrando que o Magola tem canal aí Vou deixar o primeiro link Na descrição pra quem quiser Dar uma olhada no conteúdo dele Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau